Obrigada Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado Adolfo Brasão, agradeço a sua pergunta. Naturalmente que o Sr. Deputado Adolfo Brasão não esteve cá na anterior legislatura, mas um dos assuntos mais escaldantes da anterior legislatura em que tínhamos como Presidente do Governo Regional o Dr. Alberto João Jardim, que é do seu partido, e de V. Exª já era do PSD na altura, foi-nos habituando a viagens de caráter supostamente oficial, viagens discretas, não se informava a Assembleia nem a opinião pública sobre o destino dessas viagens. Essas viagens muitas vezes eram reportadas na comunicação social por via da investigação, por várias vezes o Partido Trabalhista quis regular e trazer os membros do Governo a explicarem o caráter destas viagens oficiais. Fizemos um pedido de um debate potestativo e ainda temos à espera desse debate potestativo. Relativamente às lacunas que existem na legislação da Assembleia da República, infelizmente nós ainda não temos lá representação parlamentar. Quanto tivemos, certamente iremos apresentar também uma proposta neste sentido. Porque é de facto importante regular estas viagens, porque é de dinheiro dos contribuintes que estamos a falar. Quanto é que já gastou o nosso Presidente do Governo Regional em viagens oficiais? Quer dizer, qual foi o benefício que se trouxe para os cidadãos? Qual foi o investimento que foi feito na Madeira em consequência destas viagens? Qual foi, diga-me, qual foi o imigrante dos Estados Unidos que veio aqui investir na Madeira? Quer dizer, quer dizer, ah, que se faça estas viagens supostamente para dar a matéria ao mundo, para atrair investimento, e depois esse investimento nunca se concretiza. Estas viagens muitas vezes servem apenas só para propaganda, para a feira de vaidades dos senhores membros do Governo. Isso não é aceitável, você vai dar defesas do horário público. Tenho dito. Muito obrigada.